O Direito de Nascer Flávio em Tempo Livre Meus cumprimentos à TV Piratini de Porto Alegre, o Sr. Walter Peratti Barcelos, Diretor do Banco do Brasil, o Sr. Luiz Bastião de Carvalho, Presidente da Caixa Econômica do Estado, e Flávio Skaff, Empresário da Constituição Civil, Líder do Grupo Eder. Como também mando daqui uma saudação muito cordial a José Vaz e Família, e a todos da TV Itacolumi de Belo Horizonte. Meus amigos, eu pediria auditório agora. Um pouquinho de silêncio. O raciocínio popular, acompanhe. O raciocínio popular é simples. Se nós humanos já pisamos na Lua e já colocamos nossos aparelhos voadores em Marte, Vênus e outros planetas mais distantes, por que os habitantes de outros mundos não farão o mesmo com a velha Terra cansada de guerra? Ainda essa semana, uma esquadrilha foi noticiada de discos voadores, empolgou e assustou a população de Copacabana. Quando dois seres humanos dizem que viram um disco voador, que viajaram nele, conviveram com seus tripulantes e tem provas para apresentar, o mínimo que podemos fazer é ouvi-los. É o que faremos agora, através do programa Flávio Caboclo. Hermínio e Bianca, dez anos de casados, pais de três filhos. Há dois anos, vêm sendo entrevistados, estudados, testados, analisados sigilosamente por um grupo de especialistas da mais alta responsabilidade. Correto? Todos os que trabalham comigo sabem que eu sempre rejeitei, de certa maneira, o assunto disco voador. Objetos voadores não identificados? Para admitir o tema neste programa, só mesmo em se tratando de um caso excepcional. Hermínio e Bianca, o que é que vocês estavam tentando fotografar quando o seu negativo fez estes registros? Pode mostrar? Eu estava tentando fotografar a nave. O tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave. E, então, naquela afobação, naquele momento que eu não esperava, eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco. ele acendeu o seu campo de força. E, então, foi levantando o voo, aos poucos foi subindo, ficou incandescente, como mostra a fotografia. E eu, de dentro do carro, ele não permitiu que eu saísse do carro. De dentro do carro, comecei a bater uma sequência de fotografias, tentando ligar a distância em que o disco estava subindo com o chão. E parece que eu não conseguia, não conseguia o meu intento, porque quando eu mandei revelar as fotos... Sim. Revelou aonde? Eu levei essas fotos aqui em Madureira para um fotógrafo revelar. Mas ele devolveu os negativos, dizendo que tinha entrado luz no filme. Eu não dei muita importância a isso e abandonei essa ideia. Não tinha saído a nave, então, eu achei que não tinha importância esse detalhe. E, tempos depois, eu fui visitado por um pesquisador... Não precisa dizer o nome, depois nós vamos revelar. Eu não vou dizer o nome dele, exato. E esse pesquisador, assim, casualmente, viu os negativos na mão do meu neném brincando. Ele olhou, pegou os negativos, olhou e perguntou o que era. Eu falei, bem, esses são os negativos do meu encontro com o disco voador. Ele disse, mas você não mandou revelar isso? Não tem as fotos? Eu disse, não. O fotógrafo disse que entrou luz no filme. Ele disse, não, me dá isso aqui, isso é de real importância. Então, segundo as conclusões dele, ele disse que essas fotos, que eu tinha feito uma série de fotografias de muita importância, porque eu fotografei a luz do disco. Com o relatório sobre esses fenômenos luminosos, eu tenho aqui um relatório de seis páginas, senhoras e senhores, escrito por um dos cientistas que estão estudando o caso de Bianca e Hermínio. Uma cópia desse relatório ficará à disposição dos estudiosos, jornalistas e interessados que queiram se comunicar com a minha produção. Por favor. Bianca, você e seu marido não terão sonhado ou imaginado tudo isto depois de terem assistido a filmes como Guerra das Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, por exemplo? Bem, não porque isso se deu há quase três anos atrás e o filme só está aqui no Brasil agora, né? Pelo menos na época eu nem sabia se já existia filme nesse tipo. Exato. E, Hermínio, no dia 12 de janeiro de 1976, viajando do Rio para Belo Horizonte, por que você parou perto de Matias Barbosa? Eu parei porque meu carro estava entrando fumaça dentro do carro, havia um escapamento e um buraco no assoalho do carro, era um Carmanguia 1965. Eu senti os olhos ardidos, então, encostei o carro no acostamento e pedi a Bianca para que tomasse conta naqueles momentos em que eu estava descansando. apenas isso. Sim. Bianca, como você viu a nave e como você, com o carro e tudo, entraram na nave? Bem, eu antes, eu vi a luz, eu pensei que fosse um balão, sabe? Então, não me preocupei com aquilo ainda, fiquei admirando muito, porque o balão estava muito bonito. E ela vem chegando, chegando, até que se apagou e eu não vi mais. E, de repente, ela acendeu, assim, rápido, sabe? Um facho de luz rápido. Sim. E logo, assim, ela se apagou e veio para cima do carro. Eu pensei que fosse um avião e dei um grito dizendo que um avião estava caindo em cima do carro. Ele sentou e, nisso, a nave parece que sugou o carro. Você tem essa impressão? O que aconteceu? Eu tenho essa impressão que foi assim, que foi uma espécie de vácuo, entende que deu? Porque eu me senti leve, eu tive a impressão que ia virar de cabeça para baixo dentro do carro, sabe? E logo depois, uma pressão e uma tremenda escuridão, entende? Nós não vimos mais assim. Por gentileza, quem é Carran? Carran é um dos tripulantes. Como eram? Gente como nós? Gente alta, morena, do cabelo preto e os olhos verdes. Sim. Alguma roupa especial? Ele estava usando macacão. Macacão. Eles eram todos muito parecidos uns com os outros? Sim. Muito parecidos. Eles, assim, eles quando estão juntos, a gente tem a impressão que são gêmeos. Eram todos do sexo masculino? Não. Havia também uma mulher. Bonita, feia, alta, baixa? Não, ela também era alta e muito bonita, mas porém bem feminina, tendo os mesmos traços dele, morena, os olhos verdes, o cabelo preto. Nós sabemos que esses desenhos foram feitos pelo método do retrato falado. Vocês descreviam e um desenhista técnico em Belo Horizonte, se não me engano? Não, aqui do Rio. Do Rio? Ia dando a forma. Hermínio, muito rapidamente, pode dizer o que significa cada um deles, por gentileza? Pode não. Pode, pode falar. A câmera está focalizando. As fotografias em cima, não é? As fotografias foi do nosso encontro. Ali mostra uma sequência, vocês podem notar, a luz acima do carro e o reflexo no retrovisor do carro. Uma fotografia que tem abaixo, avermelhada, essa foi uma das fotografias que mostrou a luz, o campo de força deles, e ela vai mudando de tonalidade. Aquela fotografia ali que tem a luz pela metade, a luz pela metade, é próxima à vermelha, ali mostrou que a luz deles vai até onde eles querem. Hermínio, eu não pediria a gentileza de vocês caminhar até lá e mostrar. Ah, pois não. Por favor. Por gentileza, Hermínio. Eu digo esta fotografia aqui, não é? Exato. Aqui o cientista que está fazendo o estudo das fotos, mostrou que a luz dele vai até onde eles querem. Sim. Até onde eles querem. E a luz também não dá sombra. Vocês podem ver que há arbustos aqui atrás e em algumas fotografias, por exemplo, como aqui nessa daqui, o arame farpado não aparece. Nessa daqui, apareceu apenas o pau da cerca, todo iluminado. as folhagens não são quase nem vistas e nem o arame farpado. Então, ele acha que isso é de alto significado para a ciência ufológica, né? Por gentileza. Bianca, todos que dizem ter tido contato com viajantes extraterrenos afirmam que falaram por telepatia. Foi assim com vocês também? Não. Não foi. Como é que foi que eles falavam com você? Foi através de aparelho e capacetes. Tinha uma máquina que traduzia, que inclusive está ali, o desenho dela, entende? Os capacetes foram ligados àquela máquina e eles falavam, a máquina dava tradução e vinha em português. E nós falávamos e aconteceu o mesmo. Eles ouviam no idioma deles. Você teve medo? Muito. Chorou? Demais. Gritou? Também. Eles são amáveis? São. São. São muito amáveis. Vocês comeram durante a permanência de vocês no disco ador? Sim, comemos. E beberam? Também. O que? Água? Não, era um líquido assim, tipo um óleo e com um gosto que eu digo indefinido. Sabe por que indefinido? Porque ele tinha gosto de tudo, sabe? Ele tinha gosto de sal, açúcar e outras coisas. Mas porém a gente não sabia realmente o sabor. Era ruim, sabe? Não era bom não. Havia um banheiro na nave? E olha, se havia eu não vi, sabe? Muito embora se eu quisesse ir ao banheiro. Mas, mas, é, quando, quando eu estava para ir ao banheiro, então me deu um sono, sabe? Eu dormi. E quando, é, quando eu acordei, eu não estava mais com vontade no banheiro. Então eu não sei se tinha banheiro lá dentro. Vocês foram embarcados aonde? Em Matias Barbosa? Em Matias Barbosa. Quando voltaram à terra, onde estavam? Para lá de Lafayette. Para lá de Lafayette, não entendi. É muito longe? É, está de Minas já. É, Minas Gerais. Sim, mas é muito longe de Matias Barbosa? Aproximadamente uns 200 quilômetros. E aí, vocês tinham relógio? Vocês viram as horas? Que horas aconteceu isso, Bianca? Isso aconteceu mais ou menos às 11h30 da noite. 11h30 da noite. Que horas vocês voltaram? Era quase meia-noite. Quase meia-noite. Então, nós ficamos assim, sem saber o que tinha acontecido, porque o relógio estava marcando quase meia-noite. E somente num posto de gasolina é que ele foi ver se o relógio estava certo, o relógio do carro. Quanto tinha transcurso? Eu perguntei ao bombeiro quantas horas. Que bombeiro é esse? O bombeiro, eu cheguei no posto de gasolina, mandei colocar gasolina no carro. Enquanto ele colocava gasolina, eu conversei com ele. Ele disse assim, quantas horas? Ele estava sem relógio. Ele disse, bem, quase meia-noite. Bom, o relógio do carro marcava aproximadamente essa hora e eu parei mais ou menos entre 11h e 15h, por aí assim, em Matias Barbosa. Como eu poderia estar naquele local, naquele horário? Aí eu perguntei, que dia é hoje? Ele disse, bem, se já passa da meia-noite, é dia 15. É dia 15, quinta-feira. Então, aí chegamos à conclusão da noção do tempo que passamos lá. Hermínio, que efeito imediato essa aventura teve sobre a sua mulher, a Bianca? A Bianca, ela, com o transcorrer, assim, dos dias depois que voltou da nave, ela ficou gaga. Eu fiquei muito gaga, sabe? Então, hoje, eu estou até me controlando demais, falando um pouco. Exato, mas lá dentro, quando eu entrevistei, você estava muito mais gaga do que está agora. É, porque agora eu tomei um calmantezinho para relaxar. Vocês voltaram a ter outros contatos com o Carran? Sim, voltamos um ano depois, ele marcou de vinho e veio. Existe gente de outros planetas morando na Terra? Nós encontramos com um, aqui, que ele disse que estava aqui há dois anos. E essa pessoa, ele foi quem serviu de intérprete no segundo encontro com o Carran. Existe gente da Terra morando em outros planetas? Carran disse que sim. Por gentileza. Pois não. Você, eu queria esclarecer ao público o seguinte. Esses dois, eu não posso, no momento, dizer quem são. Isto é, eles são duas criaturas, a mim me parece, muito bem educadas. Eles são muito bem empregados. Eles trabalham numa firma. Eu sei qual é a firma. Cada um ganha muito bem. Tem filhos. E tem muitos amigos, muitas relações de amizade. Tem muita gente dizendo da seriedade dos dois. Eu não estou dando cobertura ao caso. Eu estou explicando o caso a vocês. Agora, a realidade é que em Moscou, estão gastando milhões e milhões em pesquisa de disco voador. E levam a sério qualquer testemunho. Nos Estados Unidos, milhões e milhões de dólares. Aqui, nós levamos sempre um deboche. Como eu também levo, aliás, quero deixar bem claro com o público, que quando me trouxeram o caso, eu rejeitei logo o caso. Depois que os conheci pessoalmente, e que minha equipe fez uma verdadeira sabatina com eles, é que vimos a seriedade dos dois. Então, não estou apresentando, inclusive, vou colocá-los à disposição da imprensa, domingo que vem. Qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de pergunta. Agora, eles são sujeitos a uma comissão técnica, não é? De estudiosos. Estão estudando vocês há quanto tempo? Há dois anos e meio. Há dois anos. Então, vejam vocês. É raciocínio claro. Se eles quisessem publicidade, por que esperar dois anos? Há dois anos, eles estão numa determinada universidade, como estou autorizado a revelar, sendo pesquisados e, na conversa que a gente teve com eles, a gente teve e toda a equipe, nós ficamos sentindo que eles são honestos, na maneira de narrar o caso. Não há nada muito, muito fantasia, entende? Por gentileza, você sentou onde, quando entrou no disco? Em uma poltrona que eu, quando cheguei, eu achei que era uma mesa, sabe? Eu pensei que fosse uma mesa, porque ela era muito alta e redonda e grande, e retinha em cima. Então, eu pensei que fosse uma mesa. O rapaz chegou, me sentou ali, ela afundou e se amoldou o corpo perfeitamente. Você ficou nesse disco voador o tempo todo ou passou para outro? A impressão que eu tive, no início, eu não sabia que era disco voador. Eu só fui saber que era disco voador quando nós descemos daquele local onde nós estávamos. Onde estava o carro. Exato. Onde estava o carro, dentro do disco, para um local, para um local em que, muito amplo, a Bianca chama de hangar, esse é o local de hangar. Ali estavam estacionados alguns objetos semelhantes àquilo que eu já havia visto em jornais, discos voadores. Foi aí que nós atinamos. Eu falei com a Bianca, Bianca, isso é disco voador. Foi quando ela quase desmaiou, olhou de susto, né? Porque eu disse, nós não vamos mais voltar para casa. E nossos filhos, como é que vai ser? Era essa a impressão que nós tínhamos sobre disco voador. Em casa, está tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema em casa? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum problema entre nós, não. Os filhos receberam bem? Muito bem. Sim, até as minhas crianças já viram e já sabem de tudo. Vocês voltaram a ver o disco voador? Ah, sim. E na companhia de outras pessoas? Bem, outras pessoas já viram junto conosco, entende? Sim. Já viram. Mas esse disco vocês tiveram? Esse disco. Ele voltou esse disco? Voltou. Escuta, é verdade que ele disse coisas terríveis para você? Que você não quer revelar, eu sei. Mas ele disse coisas que parece que você teria dito à minha equipe que não é melhor não dizer? Não, ele não disse nada terrível. Ele, aliás, é uma pessoa muito gentil. Não, não, não. Terrível no sentido de dizer do nosso mundo. Bom, não precisa dizer. Ele teria dito alguma coisa que parece que assustou vocês. Bom, não quer dizer, não diz porque não estava combinado, tá? É o seguinte, eles teriam feito declarações que eles não querem dizer para não causar um impacto muito grande. Eles são sérios. Até onde a gente pode sentir como repórter, como jornalista? São duas pessoas sérias. Não são palhaças, não estão atrás de publicidade, não me pediram nada. Todas as emissoras de televisão correram para ele, querem ver? Os senhores receberam uma proposta para outras estações? Não precisa citar. Durante todo o tempo nós somos procurados por algumas equipes, né? Sim. Nada, Bianca? Você recebeu alguma proposta? É, foi algumas, mas nós fomos embora do Rio, né? Aham. Mas vocês nunca exploraram isso? Não. Nunca exploramos. Vocês estão esperando o que? O resultado dessa comissão técnica, digamos? São professores? São professores, são físicos, são físicos. Já veio gente estrangeiro para ver vocês? Sim, já veio, mas ele não nos viu não, sabe? Porque nós saímos fora. Vocês tinham medo ridículo, certo? Ah, sim. Aliás, é um assunto muito melindroso. Exato. É ficar meio chato assim, até para a gente dizer, né? Porque as pessoas costumam rir muito. Inclusive, muitos já riram e eu concordo com eles, porque se alguém tivesse vindo dizer a mim antes, eu também riria. Não acreditaria de maneira nenhuma. Mas você sabe que existe todo um mundo de livros escritos sobre isso, depoimentos de grandes homens, de grandes cientistas e tal? Sim, eu sei disso, mas acontece que antes... Sim, quando chega na gente, a coisa é diferente. Não, antes também a gente nem lêsse esse tipo de livro, não liamos, porque... Por que se ligaram nesse assunto? Não, por causa da crença deles, sabe? Que crença? Também, nós agora... Sua religião não permitiria isso? No momento... Não. Não? No momento, não. Eu prefiro não citar a religião. Pois não. Tá. Ok. Muito obrigado. E eu queria perguntar a você o seguinte, Bianca, e a você... Pois não. Vocês ficariam à discussão do programa Flávio Cavalcânico no próximo domingo? Para responder qualquer tipo de pergunta? Seria possível? Desde que nós... É. Pode falar. Não há problema, não vejo problema nisso. Você viria ao programa? Sim, eu viria. Se eu puder responder as perguntas que serão feitas, eu responderei. Se não puder, eu digo não sei. Claro, claro. Sabe? Tá bom. Mas eu quero agradecer muito a presença da senhora e do senhor, dizer que os considero realmente pessoas honestas e vou colocar então uma banca para examinar e fazer todo tipo de pergunta, evidente e guardados devido respeito à figura humana da senhora e do senhor, que relutaram tanto em comparecer ao programa para não cair no ridículo e tal. Tudo isso eu compreendo. Desejo de felicidade à sua família. Muito obrigado. E eu acho que eu fiquei dentro de tudo tratado, não revelei firma que o senhor trabalha nem nada. Muito obrigado. Fico muito agradecido com isso. Nada, senhora. Muito prazer. Felicidade. Muito prazer e felicidade. Obrigado. Volto daqui a pouco com outra entrevista. Agora o nosso comerciário, por favor. Flávio em Tempo Livre. Tempo Branco. Parabéns. 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 Flávio em Tempo Livre. Programa Flávio Cavalcante. Vamos continuar distribuindo abraços e cumprimentos, como por exemplo ao Ciro de Canto e Melo, ao meu querido Nelson Saerpi Amélia, lá de Petrópolis, ao Gentil Noronha e Ivone, ao presidente sindicato de jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro, senhor Carlos Alberto de Oliveira e do Rio de Janeiro, senhor Alberto de Oliveira e do Rio de Janeiro, a Lila Leia e ao Chuco, um abraço grande, a Tostão, lá em Minas, ei Tostão. A todos de Pernambuco, a todos de Pernambuco, Recife, um abraço enorme, nosso, a Recife. Bem, amigos, o som das discotecas tomou conta do mundo. De Londres a Londrina, de Montevideo a Montes Claros, de Nova Iorque a Nova Iguaçu, o embalo de sábado à noite é Deus e Johnny Travolta é o seu profeta. É mais uma chance de aparecer para a gente, moça, com dons de ritmo e expressão corporal. Essa gente está sendo convocada por nós, na escolha dos melhores da discoteca. Júlio César foi quem organizou todo aquele desfile, todo o concurso de modelos, que nós é para dar propaganda. E eu tenho o máximo prazer de chamá-lo para que vocês conheçam Júlio César, que é também meu afilhado, pois começou brilhando nesse programa, quando venceu o concurso, e depois foi trabalhar, inclusive, em Paris. Aqui está Júlio César para apresentar a discoteca. Muito obrigado, Flávio. Obrigado muito especial ao Euton Franco, diretor do programa, pela chance que me deu, a toda a equipe, a todos vocês também. Bem, Flávio, eu não sou apresentador, viu? Não, 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 vai para diz o nome que eu quero falar. Bem, eu vou tentar aqui, né? José Reinaldo. Bem, no júri nós temos José Reinaldo, bailarino, professor de jazz. O Germano Raul Neto, filho do diretor, Davi Raul, da Rede Tupi Televisão. Gaya Moncada, filha do conso-geral da Itália. Paulo Sérgio Celestino. Filho do Paulo Celestino. Diretor-geral do programa Café Sem Concerto, que estreará em breve aqui na TV Tupi. Márcia Franco. Filha do Wilton Franco. Diretor-geral do programa Flávio Cavalcante. Regiane Moita Saliamis. Garota-revelação do programa Gente, Esta Gente Inocente. Ricardo Lamonier. Criador da discoteca aqui no Brasil. Atuando agora no Crocodilo, né, Ricardo? Julinho de Moraes. Discotecário da White Popocan, Rio. Rony de Souza. Gerente de discoteca em Nova Iorque. Christian Robert Urban. Filho da nossa maravilhosa Marisa Urban. Muito obrigado, Flávio. Ok. Então vamos chamar, então, a atenção. Vamos chamar, então, todos os candidatos da noite de hoje. Hoje em dia é a música. Música 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 Atenção, por favor, a comissão julgadora. A comissão julgadora vai proceder por eliminação. Programa Flávio do Brasil, com o lançamento, hoje, em primeira apresentação, da discoteca. É a juventude, no programa do Senhor dos Domingos. Vamos pedir aos casais aqui de trás, que venham para frente também, para que o júri possa observar. Vamos fazer uma rodada no palco. Uma rodada no palco, os casais da frente para trás, os de trás para frente. O programa Flávio Cavalcante dará hoje um prêmio de 10 mil cruzeiros ao casal vencedor. A comissão já está em condição de eliminar. A comissão já está em condição de eliminar. Por favor, a música. Obrigado, Sonoplastia. A comissão, por favor, o Senhor José Reinaldo, elimina um casal. Quais os casais a serem eliminados? Rapidamente. De costas, por favor, todos de costas, por gentileza, para que possa ler o número. Lamonia, quer dar para nós o som aí, dizendo quem são os... Pode seguir. Pode seguir. Rápido. Casal número 1. Casal número 1 está eliminado também. Muito obrigado. Segue você, Julinho. É. Sai o 1. Sai o 1, por favor. Rápido. 9. Programa Flávio Cavalcante. Casal 9. Casal 9 também está eliminado. Mais um casal para ser eliminado. Meia dúzia. Casal meia dúzia. Paulo Selecino, o filho, acabou de eliminar. Mais um. Por favor, Gaia. Hein? 5. Casal 5 eliminado, por favor. Eliminado, não é, Gaia? Sai. Casal 8 também está eliminado, por favor. Por favor, o Germano Raul. O 12. Casal 12 está eliminado, por favor. Muito obrigado. Vocês terão outras oportunidades. É preciso ensaiar mais. José Reinaldo. Casal 1. Casal 1. Casal 1 já saiu. Já saiu. Hein? 7. É casal? 7. Por favor. Ficaram vocês. Mais um tempo para os selecionados. Espera aí. Tem mais alguém? Casal 10. Casal 10 também. Acabou. Quem convidou, Júlio? Desculpa. Quem convidou? Espera aí. O que é que a senhora está fazendo aí? É a lei de Zé. O que é que a senhora está fazendo aí? Eu sou a lei de Zé. Eu não gostei de ninguém aí, não. Eu não estou perguntando nada, senhora. Mas eu não gostei de ninguém aí, não. Mas eu não gostei. Por quê? Eu danço melhor. Você dança melhor? Claro. O sinal de falar em dança melhor, viu a reportagem de São Paulo e você? Não, não vi. Então, leia a folha. Por favor. O que é que a gente lê? Não dá mais o microfone dessa senhora. Não sei nem quem é. Vamos prosseguir, por favor? Música. Música. Pode interromper um instantinho. Houve uma dúvida com relação ao júri, né? Houve um casal eliminado erradamente. Qual foi o casal que saiu? Então o casal 1 vai voltar pra dançar. Justiça total. Vai voltar o casal 1. Atenção. Música, por favor. Vamos eliminar mais... Música, por favor. Música, por favor. A comissão já pode decidir? Já pode, ok, obrigado. Agora, por gentileza, eu vou pedir rapidamente votação para os casais. Virem de costas, por gentileza, os casais que ficam. Zé Reinaldo, você vota pra ficar quem? Pra ficar. Pra ficar. Pra ficar. Dois casais. Dois e um. Dois e um. Dois e um. Dois e um. Dia, Gaia. Dois e um. Dois e um. Paulinho. Três e um. Dois, três e um. Três e um. Vai. Márcia. Dois e um. Dois e um. Regiane. Três e um. Três e um. Dois e três. Dois e três. Estão votados um, dois e três. Por favor, gente. Dois e três também. Dois e três. Dois, três e um. Dois, três e um. Vamos lá, Robert. Um e três. Um e três. Aquela moça lá, vota ou não? Não, essa não, então deixa. Por gentileza, ficam os casais um, dois e três. Os outros, muito obrigado. Um, dois e três. Agora, música para escolher o melhor. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe o que eu acho, sinceramente, os três são, sabe, dançam demais. José Reinaldo, o melhor. Gesto, o melhor. No dedo. O melhor. O melhor. Um, dois, três. Rápido. Rápido, Reinaldo. Um, dois, três. Um. Levantem os dedos, por favor, os jurados. Levantem, por favor, Rejane, seu voto. Paulinho, seu voto. Nos dedos. Nos dedos, por favor. Os três. Os três, não pode? Não pode. Por gentileza. Não pode ser os três. Atenção. Pela votação. Pela votação. O casal número dois. Mantém os dedos. Pela votação, você... Ô, Rejane, mostra nos seus dedos quem é o melhor para você. Zé Reinaldo. Germano. Fica com o dedo no ar, por gentileza, para a gente poder ter ideia. Fica, Rejane. Assim. Fica, Paulinho. Gaia, por gentileza. Espera aí. Então, eu tenho um voto para o dois. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis votos para o número dois. Obviamente, é o melhor. Ok? Espera aí. Segundo lugar está... Qual é o casal? Segundo lugar, quem vota? Para mim, o três. Número três? Três. Três ou um? Três. Três. Hein? Três. Três. Então, espera um instante. Flávio, me permite uma concessão? Auditório, por gentileza. A comissão escolheu o casal número dois. O auditório. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Esperem. Aplausos, só aplausos. Para o número um. Para o número três. Olha aí, nós não vamos chegar a um acordo. Por gentileza, só aplausos, que é para a gente poder ter ideia. Não gritem, por favor. Para o número um. Para o número três. Número um e dois disputando. Obrigado ao três. Um e dois, para ver quem é o melhor. Agora é com você, Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Ok, obrigado, obrigado. Música, pode parar. Júri, qual dos dois? Um. Pode, o júri decide, o júri. O júri. Vamos, Márcia. Vamos, nome. Um. Um, um. Não pode escolher os dois, né? Não, não. Não, não. Um só. Um, cada um. Dois, dois, dois. Vamos, gente. Você decidir. Um ou dois? Não tem? Sinceramente, não é igual. O César, todos os dois. Divide o prêmio. Quer dividir o prêmio? Divide o prêmio. Divide o prêmio. Pronto, os dois vencedores. Obrigado, os dois vencedores. Cinco mil para cada um. O que é? O que é que houve? O senhor não gostou? Não gostou? O que é que é? Você não gostou também, não, hein? O que é que você está fazendo aqui? Eu quero fazer, dançar, cantar, tudo o que vier. Então, vamos. A noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Eu sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante Ei, 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 ei A noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante Ei, 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 ei É minha vida Eu sempre quis ser feliz Mas o destino é quem diz O que vai me acontecer Ei, 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 ei É minha vida Só desejei ser você Sempre ao meu lado Dizendo Que sem mim não pode viver Noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante Ei, 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 ei Quero que fique comigo Vou me dar tudo de mim Ei, 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 ei Venha sem medo Diga o que pensa e o que quer Diga que a vida é mais vida Se eu for a sua mulher Amém. Um grande humorista da televisão. Foi um prazer recebê-lo aqui, meu querido. Papai já foi. Nosso merceque, por favor. Flávio H. Cozinhas americanas têm muitas, mas a melhor é a cozinha forma e parte. Fabricação própria sob medida, energético compensado de cédulo naval. O verdadeiro James Bond, Sean Connery, no maior sucesso de sua carreira. Goldfinger contra 007, inédito na TV, nesta segunda-feira, nove da noite. Canal 6, Rede Tupi. Flávio H. Programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil. Como já foi dito aqui neste programa, 70% dos brasileiros moram em casas alugadas. Como todo mundo sabe, o aluguel consome 40%, 50% ou mais do orçamento doméstico. Quem quiser colaborar com a maioria, terá que reconhecer que o brasileiro é, antes de tudo, um inquilino. D. Obtúlia Ferreira. Há alguns anos a senhora foi candidata a quem? A deputada estadual. Deputada estadual. Hoje, num presente momento, a senhora é deputada a quem? Candidata a quem? A despejo por... A senhora é candidata a ser despejada? A ser despejada, por... Por causa de quê? Por denúncia vazia. Denúncia vazia. A senhora que já fez concertos na casa com o seu dinheiro... Já, sim, senhor. ...que nunca lhe foi devolvido, a senhora que tem um filho excepcional, deverá sair dentro de quantos dias? Oito dias venderam. Mandou dizer que era oito dias. Se não sair até oito de agosto, o que é que pode acontecer, senhora? Pode me acontecer um despejo por ele, pela autoridade da denúncia vazia. Sr. Pedro Luiz Roxo Lima, presidente da Associação dos Inquilinos. Que tipo de ajuda a sua organização pode dar a essa inquilina que eu acabo de entrevistar? Se a sentença de despejo já foi decretada pelo ministro do doutor juiz de lei, nada mais temos a fazer. Por gentileza, quer dar o microfone nela? Já foi? O juiz já deu a sentença? Mandaram o aviso, não é? A guia de despejo somente. Foi escrita no dia, em dezembro ou em novembro, mas só veio às minhas mãos no dia 2 de fevereiro. Obrigado, senhora. Então... Obrigado, senhora. Um instantinho. Eu quero dizer que essa denúncia vazia despertou tal interesse no público telespectador que chegamos a bater o recorde de correspondência aqui na Tupi, mil e tantas cartas só tratando de denúncia vazia. Por isso, o assunto volta e voltará outras vezes. Doutor Silvio Capanema, procurador jurídico da Associação dos Proprietários do Brasil. O propriedade de imóveis no Brasil é um comerciante frio ou tem algum espírito social? Se tem, em que se demonstra isso, hein? Bom, Flávio, o proprietário de imóveis não é nem um comerciante frio, nem um benfeitor da humanidade, um filantropo. O proprietário de imóveis é uma pessoa como outra qualquer, que usa as suas economias, muitas vezes fruto de uma vida inteira de trabalho, na aquisição ou construção de um imóvel para alugar de cuja renda ele pretende viver para garantir a sua velhice ou complementar a sua aposentadoria. Eu reconheço, Flávio, que possa haver proprietários que não emprestem a seus imóveis a finalidade social que a Constituição, inclusive, preconiza. Mas generalizar, por estes casos excepcionais, toda uma classe apresentando-a como nociva ou perniciosa é profundamente injusto. Seria o mesmo, Flávio, se viéssemos para cá dizer que os inquilinos são relapsos, porque alguns, e isso também é uma verdade, não pagam alugueres. A finalidade social da classe dos proprietários, Flávio, pode ser referida por dois aspectos principais. O primeiro, porque os proprietários recolhem uma grande quantia de impostos diretos e indiretos decorrentes da propriedade, e são esses impostos que promovem o desenvolvimento do país. E, em segundo lugar, porque, mal ou bem, Flávio, eles permitem a solução ou, pelo menos, minimizar o problema do déficit habitacional. Porque, se formos esperar, é o que é que a sua associação já fez para puni-las? Flávio, em todas as profissões, há bons e maus profissionais. Em nosso ramo de negócio, evidentemente, há uma minoria muito pequena. Nós fundamos a BAD, a Associação Brasileira de Administradores de Imóveis, a fim de sanear o mercado. Porque, há uns quatro ou cinco anos atrás, nós liamos nos jornais notícias de administradoras que se apropiavam do dinheiro de seus clientes e fugiam. E, naturalmente, essa propaganda perniciosa levava a uma imagem má para o nosso ramo de negócio. Por isso, nós fundamos essa associação de classe, no sentido de que nós organizássemos, conjuntamente, umas certas normas éticas no nosso comércio, a fim de que o nosso ramo de negócio tivesse a confiabilidade pública que ele merece. Porque, realmente, nós prestamos bons serviços à coletividade. Deputado Nina Ribeiro, o advogado José Ibagi, de Florianópolis, nos escreve acusando o senhor de ser muito parcial na defesa dos inquilinos. Afirma ainda que a denúncia vazia veio para o bem e paz dos que moram em casas alugadas e que, sem ela, não haveria tantas construções nesse país. Tem razão, doutor José Ibagi? Flávio, seria muito fácil perguntar a ele se ele não é muito parcial a favor dos proprietários. Mas, eu acho que o problema habitacional no Brasil está inteiramente distorcido, precisa de uma outra visão global e tudo parte de um erro fundamental, porque aqueles que mais precisam morar são aqueles que menos podem pagar. Se nós temos um acréscimo de brasileiros da ordem de 3 milhões de crianças que nascem todos os anos, nós vemos 4 ou 5 pessoas por casa, nós vemos que a capacidade desse plano habitacional está muito aquém. Há um déficit crescente de cerca de 350 mil casas todos os anos. E este senhor, este doutor, precisa saber que a maior parte dos brasileiros realmente precisa morar, não pode morar embaixo da ponte, de modo que a denúncia vazia continua sendo um descalabro e que nós vamos terminar com ela de qualquer maneira no Congresso. Agora, eu estive conversando com um dos maiores entendidos na questão, que é o eminente desembargador Luiz Antônio Andrade. E ele concebeu, juntos até, pudemos visualizar uma ideia que me parece interessante e que ainda não foi aventada, porque a legislação do inquilinato, há 13 leis hoje vigentes neste país. E se acompanhamos a história, vemos que parece uma serpentina. Hora sobe, hora desce, sob influências as mais escusas ou as mais estranhas. São estas forças ocultas. Então, nós poderíamos fazer o seguinte, o indivíduo que mora na Vieira Soto, apartamentos de alto luxo, tá bom, vamos admitir o regime do Código Civil. É livre, tem todas as vantagens para o proprietário. Agora, locações populares, nós precisamos reconhecer um dado fundamental que esse doutor também não pode desconhecer. É o dado humanitário, o dado social, o dado da caridade daqueles que realmente precisam morar. E tem o direito de morar. Deputada Sandra Cavalcante, o telespectador sergipano João Gomes da Silva nos escreve de Aracaju e protesta contra o critério de construção de casas populares na sua terra. Sendo o salário mínimo regional de 900 cruzeiros, os conjuntos e casas se destinam a uma renda familiar de 5 mil cruzeiros, 10 mil e assim por diante. Deputada, o problema nacional é insolúvel? Não, o problema não é insolúvel, mas é nacional. E o pior de tudo é que o maior responsável pelos erros que estão sendo cometidos é sempre o governo, porque há muito tempo que nós estamos sem uma política de habitação. começando pelos prefeitos que aumentam barbaramente impostos prediais, que acabam em cima dos inquilinos. Passando pelos prefeitos que criam taxas de tudo quanto é tipo, que acabam em cima dos inquilinos. e terminando com a metade dos despejos que correm nas varas do Rio de Janeiro, que são determinações das companhias estaduais ou das sociedades de crédito imobiliário para quem o BNH passou os conjuntos habitacionais populares. Então, é o governo primeiro que dá o exemplo despejando quem ele não deve despejar. Deputada Sandra Cavalcante, a senhora estreia na TV Tupi, sexta-feira, às 22h30, com Sandra Cavalcante agora, certo? Se Deus quiser, Flávio, você vai estar lá. Sexta-feira? Sexta-feira, às 10h30, um programa toda semana para conversar com o povo. Deputado Rubem Medina, antes de mais nada, deputado Rubem Medina, do MDB, eu lhe fiz um... nós tivemos uma conversa uma vez na televisão e parece que você não cumpriu o prometido, ou cumpriu. Qual foi a conversa? Foi sobre idade de... Ah, o projeto que nós lançamos no seu programa, em 1970, se não me engano, acabando com a discriminação de idade para o emprego. Nós cumprimos, pelo menos parcialmente, esse problema está resolvido. Por que parcialmente? Naquele ano, nós apresentamos o projeto, acabando com essa discriminação de idade, que em todos os sentidos é odiosa, e graças a Deus, nos concursos públicos, no concurso do DASP, essa discriminação já está abolida. Precisamos aboli-la também na iniciativa privada. E, infelizmente, isso ainda continua, ainda perdura. Mas nós continuamos a luta e vamos tentar acabar com esse tipo de discriminação em todos os setores da vida nacional, porque estamos contra qualquer tipo de discriminação, seja de raça, credo e, principalmente, de idade para o trabalho. Perfeito, deputado Rubem Medina. Vamos agora ao senhor Pedro Roxo. Pedro Roxo, o contrato de locação não é isento de taxas, selos e registros? Então, por que a cobrança de tantas taxas para que o inquilino assine um contrato? Bem, isso é exploração das arapucas rotuladas de administradoras de imóveis. Bom, gostei. Doutor Francisco Machado, as administradoras cobram taxas do inquilino, mas elas já não recebem do proprietário já pelo seu trabalho? Nós só cobramos apenas uma única vez taxas do inquilino. Aliás, não é taxa, são os honorários de serviços prestados na consecução do seu contrato e no levantamento cadastral. Unicamente uma vez ao inquilino. O proprietário paga a sua comissão no recebimento dos alugueis posteriores. Deputado Nino Ribeiro, além do aluguel, o inquilino paga taxas. Que taxas que são cobradas ilegalmente? Esse é um absurdo. É outro exagero, porque a lei fala em despesas normais de condomínio. No entanto, proprietários onde não existe, às vezes, condomínio, porque é proprietário único de um prédio inteiro, cobra imposto, cobra uma série de coisas. Só falta cobrar o cabeleireiro da mulher e o veterinário do cachorro. Só falta isso. Deputada Sandra Cavalcante, uma senhora de Salvador, Bahia, sem dar o seu nome por medo de represália, fala para a senhora de 100 famílias que estão sendo despejadas na base da denúncia vazia, pela companhia Progresso e União Fabril da Bahia. São moradores com 30 anos de casa, incapazes de pagar o aumento de 200 para 2.500 cruzeiros de aluguel. A queixosa, que é anônima por medo, manda perguntar à senhora o que a senhora acha disso, se há esperança para aquelas 100 famílias baianas. Olha, a esperança vai depender de quem tiver o controle dessa situação na mão, que, no caso, são as autoridades que dispõem de meios para financiar. Esperança, eu não posso dizer a ela que perca, mas solução existe também. É o financiamento do imóvel usado. Infelizmente, como nós estamos sem uma política de habitação no Brasil, eu volto sempre ao mesmo ponto, o imóvel usado no Brasil, ninguém pode comprar. Então, essa história de dar preferência para o inquilino, na hora, por exemplo, em que o proprietário vai vender, ele avisa o inquilino, olha, eu vou vender o imóvel em que você está morando, e você tem a primeira preferência. Parece até aquela toada. Comadre, a primeira preferência é minha. Só que, quando chega na hora, ele não tem quem financie, a ele, inquilino, a compra do imóvel usado. Então, enquanto a... estiver fechada no Brasil, a minha baiana aí está sem solução. Obrigado. Obrigado. Eu quero convidar o público para a Sandra Cavalcante agora, sexta-feira, às 22h30, quando ela vai bater papo com vocês, num ambiente descontraído, e vai estrear sexta-feira, portanto, esse programa. E amanhã, não esqueçam, sete e meia, o direito de nascer. E agora, o direito do nosso comerciante, por favor. Bem, amigos, muito obrigado pela atenção dispensada, e até domingo que vem, quando voltaremos com o programa Flávio Cavalcante. Obrigado, amigos. was... Yeah. Oh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E os tubos de PVC Mas não esqueça, procure sempre a marca Brasilista Só ela garante o atendimento de 10 fábricas, 34 filiais e mais de 6 mil revendedores de norte a sul do Brasil Na Mesbla, é fácil presentear o papai com camisa de malha juliar, 129 cruzeiros Camisa de malha juliar, fio escócia com recorte e bolso, nas cores branco, bege, musgo e café, 129 cruzeiros É fácil presentear o papai, Mesbla, empresa 100% brasileira Uma completa sessão de lata Sem sal, 720, 200 gramas O turco não pode esperar muito não, tem de resolver logo E ele já tem outra pessoa em vista pro negócio Tá bom Eu vou segunda-feira Por isso que você abusa de mim Que nada, minha mulherzinha A besta está Que depois que nós formos ricos Nós vamos voltar a Santos Pra fazer uma nova lua de mel E gastar um dinheirão no cassino Morri de vontade pra ver a reação das crianças Júlio Aldo chance está Exprocesso Exyanosta Ex charts Exículos Exha Examin 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 Ex억 Examin 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto